E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson e hoje vim aqui para gravar a segunda parte da nossa aula de forró. Se ela não fez a primeira, aqui em cima está passando um card, faz a primeira aula e depois retorna para cá. E como já é de costume, curte esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Bora para o vídeo então! Conforme vocês podem observar, minha perna esquerda está marcada para que vocês consigam acompanhar as movimentações. Sequência 1, eu vou fazer 1 e 2, trocando a direção. 3 e 4, volto 5 e 6, 7 pelo outro lado. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Finalizei. Fiz uma variação da base lateral. O segundo movimento, eu vou fazer uma variação da base frontal. E 1 e 2, e 3 e 4, e 5 e 6, e 7 e 8. E vou entrar na variação de abertura, vou fazer uma dor linda na minha abertura. E 1 e 2, e 3 e 4, e 5 e 6, e 7 e 8. E na terceira sequência, eu vou trabalhar com os manquinhos. Então, vou fazer 1 e 2 e 3, abriu. Agora só uma variação do quadril. 1 e 2 e 3 e 4. E já vou voltar. E 1 e 2 e 3, abriu. Quadril, 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 quadril. Para retornar. E 1 e 2 e 3, abriu. Quadril, quadril, quadril. E agora eu finalizo com 2 e 2 no lugar. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. E a quarta sequência é a repetição lá do outro vídeo. 1 e 2 e 3 e 4. Frontal, 5 e 6 e 7, e abertura. E 1 e 2 e 13, balancinho. E 5 e 6 e 7 e 8. E aí eu vou repetindo toda a sequência novamente. Ah, e tem um momento que vai ser o improviso. Aí eu faço o que eu quiser aqui e vocês aí de casa, façam o que vocês quiserem também. E aí eu vou repetindo. Se afogando em agonia Contra a tempestade em fogo d'água É tanto um chote da alegria Livre! Se afogando em agonia Contra a tempestade em fogo d'água Dance um chote da alegria Dance um choque da alegria Livre! Livre! Dar a tempestade em fogo d'água E aí eu vou repetindo. E aí eu vou repetindo. Amém. Vamos fechando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. E lembrando que cada vídeo dessa série que atingir pelo menos 500 visualizações, nós vamos gravar a segunda parte, como foi o caso desse vídeo. Então assiste muito, compartilha para que esse canal bombe e nós possamos produzir muitos conteúdos que sejam do interesse de vocês. Até a próxima e um grande beijo. Ah, e não se esqueça, porque aqui a dança de salão é o nosso estilo de vida.